Olá, recebemos no nosso programa a nossa querida Master Coach, Mari Stella Lowe, mais uma vez. Obrigado pela presença, Mari. E hoje falando de um tema... Ai, meu Deus do céu, estou com medo. Mas é importante falar sobre isso. Vendo bem, mas não vejo a cor do dinheiro. Isso está em muitas famílias, isso está em muitas empresas. Por que que isso acontece, Mari Stella? E, Cláudio, não tem tamanho, né? Pequena, uma empresinha pequena, a empresa média, a empresa... Como que uma empresa pode vender bastante e não ver o dinheiro? Então, como é que pode, né? Hoje eu vou dar duas dicas, duas, do que por que isso pode estar acontecendo. Ai, que bom. Duas dicas, então, para você identificar agora. Para e presta atenção nessa entrevista com a nossa querida Master Coach falando por que você vende bem, mas não vê a cor do dinheiro. É isso. Ai, se você não é empresário, empreendedor, você pode adaptar para a sua casa. Para a sua vida, né? Para a sua casa. Eu ganho X, mas não vejo a cor do dinheiro. O que está acontecendo dentro da minha casa também? Nossa, agora lembrei de umas situações, é verdade. Até com quem ganha bem acontece mesmo. Então, a primeira dica que eu vou dar é, primeiro, olhe as suas despesas fixas. Quais são, Cláudio, as suas despesas fixas? Aluguel. Aluguel é a que mais onera a empresa, normalmente, né? Sim. Aí a gente tem telefonia e telefone, você tem que entender, principalmente quando é uma empresa familiar, que não é só o telefone da empresa, né? A internet, é do grupo familiar, né? Sim. Que a empresa, normalmente, acaba bancando tudo ali, né? Prolabore, a retirada dos sócios, que também é uma opção, uma das questões que oneram bastante a empresa. Desculpa só te interromper, mas, às vezes, os sócios têm problemas nas empresas financeiras, mexem em tudo, menos no Prolabore. Demitem funcionário bom, reduz custo de tudo, mas não mexem no deles. É ruim isso também, né? É importante ser adaptado. É, você tem que ter a retirada de acordo com a sua capacidade, né? Então, a primeira dica é essa, é você olhar as suas despesas fixas e ver qual é o montante dessas despesas. Nem sempre o problema está nas vendas. Você acha que vender mais vai te trazer essa lucratividade. E esse endividamento da própria empresa é o primeiro problema que pode estar fazendo você não ver a cor do dinheiro na sua lucratividade. O segundo probleminha, né? que eu gostaria de trazer aqui é as finanças, né? O grande problema é você misturar as finanças pessoais com as do negócio. Muita gente pega o cartão da empresa, paga a conta pessoal, aí acaba fazendo uma confusão, né? E essas informações, elas não vão lá para o balanço da empresa, sabe? Sim. Ah, não, está dentro do meu prolabore esse valor. Vai só sangrando a empresa, sangrando de uma capacidade que ela não tem de pagar. Se você, quando a gente faz o trabalho lá de consultoria, que a gente faz a precificação e você consegue colocar todos os valores no projeto lá na planilha, a gente consegue enxergar que para a retirada que você faz, normalmente você teria que estar vendendo o seu produto três vezes mais caro do que você está vendendo. Nossa, mas aí como que vai aumentar o preço? Aumentar o preço nem sempre é uma opção, né? É verdade. Porque você tem a concorrência, você pratica um preço médio de mercado. Se adapta no mercado, é. Então, qual é a solução? É olhar as despesas, é olhar a retirada dos sócios, né? Porque a retirada englobando não só o prolabore, mas todas essas despesas pessoais que você coloca na empresa e que ela não comporta. E isso é muito, Cláudio, muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Porque, normalmente, quando é uma empresa familiar, você está empregando as pessoas da sua família, você não quer admitir, você finge que não vê os gastos e você não quer demitir uma pessoa da sua família, né? É verdade. Então, você continua mantendo ela num padrão alto, só que a sua empresa não comporta isso. Eu tenho um amigo, aliás, um grande amigo, cliente nosso, que eu não vou citar aqui pela ética, mas que ele passou justamente por isso. A empresa sofreu uma grande crise no ano, se eu não me engano, 2017, 2018. E eles precisavam de caixa, de dinheiro. E aí eles foram fazer as contas, carros que eles tiravam para os funcionários, que a maioria era filho, sobrinho, telefone caro, conta alta. Eles bancavam tudo, gasolina, às vezes aluguéis desnecessários para algumas pessoas. Quando ele tirou, na ponta do lápis, todos esses custos que ele gastava de bobagem, ele tinha já uma solução ali que ele não tinha visto. Que não tinha visto. E você só consegue enxergar isso quando você coloca isso no papel. E tem uma profissional contigo, né? Fazendo o acompanhamento. Porque não adianta a pessoa, às vezes, querer fazer sozinha. Que ela tem aqueles apegos. Ah, não, mas isso aqui, isso aqui... É bom ter alguém para abrir a tua cabeça, entrar e realmente te ajudar, né, Mari? Porque tem isso. Tem. Nós fizemos recentemente um trabalho e a empresa descobriu que ela gastava com besteiras, besteiras, 200 reais por dia. É uma empresa pequena, né? Que tinha aí, na média de, acredito que uns 20 a 30 funcionários. E ela gastava 200 reais por dia. 200 reais por dia, vezes as quantidades de dias no ano, é bastante significativo, né? Então, isso é um pedacinho do que eu estou falando. É um negocinho ali que já vai começar a mexer nesse ponto, né? O dinheiro tem que aparecer. O dinheiro está dentro da empresa e está sangrando de alguma forma, né? Não adianta a gente querer se enganar, né? É verdade. E aí a gente pode ter o teu auxílio com a homem, Mari? Pode. A gente está com a consultoria. A gente marca uma consultoria, a gente marca uma conversa, conversa para entender qual é o seu problema, qual é a sua queixa. E aí a gente pode fazer a consultoria do tamanho que você quiser, do tamanho que couber no seu bolso, porque eu tenho certeza que você vai economizar muito com a consultoria. É verdade. A gente vai lucrar muito com a consultoria. Por quê? Porque a gente vai te dar uma fotografia da tua empresa e aonde você precisa atuar para ter uma empresa saudável e que cresça. E com um ângulo mais detalhado. Uma pessoa que vem de fora, com outro olhar. Isso é muito importante. Todo mundo, se pudesse, deveria fazer isso. E o legal é que a Maristela tem uma flexibilidade muito grande. Então, ela vai se adaptar à sua realidade para poder te atender da melhor forma, né, Mari? Isso! Bom, Mari, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada. Você sempre trazendo só conteúdos de qualidade ao nosso programa. E nesse momento agora de reflexão, no nosso mundo, no nosso país, é importante a gente pensar agora em inovações. Assim que você tiver a oportunidade, você já sabe o que você pode fazer para a sua empresa voltar a caminhar melhor. Obrigado!